Olá, humano! Nesse vídeo eu vou estar falando sobre uma área que todo mundo ama, todo mundo adora, que é a matemática, mas no contexto de programação de computadores. Uma dúvida que costuma acontecer quando a gente está entrando nesse mundo da programação é perguntar se a matemática é útil para a programação, e se ela for útil, quão útil ela é, quão importante ela é, quão necessária ela é. E nesse vídeo eu vou tentar falar um pouco sobre isso e espero que te ajude, caso você tenha essa dúvida ainda. A primeira coisa é que você não precisa de matemática, propriamente dita, para você aprender a programar, você não precisa de matemática para programar computadores. Porém, se você souber matemática, você tem muito mais chance de ser um programador de alto nível, um programador que se destaca, um programador que, sei lá, vai ser contratado pela Google, pela Microsoft, vai ser disputado por essas empresas gigantes. se você souber matemática. Então, o primeiro ponto é esse, você não precisa, porém, se você tiver, você pode se destacar muito. Agora, você vai perguntar se a matemática é necessária para programadores? Depende da área. Genericamente falando, não. Ou seja, não são todas as áreas que precisam de matemática. E repara, quando eu estou falando matemática, eu não estou falando matemática do ensino médio, eu estou falando matemática de nível superior, tipo cálculo, matemática discreta e coisas assim, teoria dos números, de uma forma mais aprofundada e tal. Então, é esse tipo de matemática que eu estou pensando. Uma das coisas que matemática costuma ajudar bastante em programação é otimizar a resolução de problemas. Ou seja, você tem uma solução que você faz um código convencional ali, usando o for, while, if, else e tal, e tem uma forma matemática de você melhorar a resolução desse problema. Ou seja, gastar menos tempo e, às vezes, até gastar menos memória. Só para exemplificar, considere o seguinte problema. Você tem como entrada um número n, que é um número inteiro, e de preferência positivo, que é um número natural, portanto. E aí, esse n, você quer saber qual é a soma de todos os valores de 1 até n. Certo? Então, sei lá, se n é 10, você quer saber qual é a soma de 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, até 10. O cara que não sabe PA, que é a progressão aritmética, ele vai fazer uma repetição que vai somando esses valores. Mas a pessoa que sabe progressão aritmética, ela vai simplesmente chegar em uma fórmula fechada e aplicar essa fórmula, colocar o n nessa fórmula, para ver qual é o resultado. Então, vamos pensar que cada linha de código vai consumir um certo tempo, que é igual, independente do que tem nessa linha. No caso da solução de uma fórmula, é uma linha que é a fórmula, e ele já dá a solução. E aí, claro, você tem que imprimir isso depois, mas isso vale também para o caso em que você faz a repetição. No caso da repetição, quantas vezes uma determinada linha vai ser executada? n vezes. Por quê? Porque você tem que fazer o for somando até o n, ou o while somando até o n, enfim, a repetição somando até o n. Então, você está trocando um tempo t, vamos supor que a linha executou em um tempo t, por nt. E aí? Você está fazendo nt, então se o n for 10.000, você está fazendo 10.000 t, sendo que aqui você só tem t. Ou seja, esse aqui é 10.000 vezes mais rápido do que esse. Esse é o lance da matemática na programação, é você usar ela para melhorar a sua solução, para fazer sua solução ser muito mais eficiente, gastar muito menos memória, muito menos processamento, e portanto, muito menos dinheiro. Isso é interessante, tanto para a indústria, quanto para a academia que faz pesquisas científicas. Então, imagina que você está em uma entrevista para a Google, e a sua solução para esse problema foi fazer um for ou um while até o n, somando e depois imprimir o valor. Sendo que teve um outro cara que simplesmente lembrou da PA, fez a fórmula fechada, e o código dele é só essa linha dessa fórmula e a impressão. Quem que você acha que a Google vai querer? Óbvio que é o cara que fez o código mais eficiente, o código mais inteligente, e também o código que foi mais apropriado para aquele problema. Porque nem sempre você quer o código mais eficiente, isso é importante deixar claro. Mas em muitos casos sim. E aí a matemática mostra o seu valor. Então, eu espero ter deixado claro com esse exemplo, que a matemática é importante para o programador que quer se destacar, o cara que quer resolver problemas de uma forma melhor. Como eu já disse no começo, nem todas as áreas vão precisar de uma matemática avançada, avançada entre aspas, né? Matemática de nível superior, para você trabalhar na área. Um exemplo que me vem na cabeça, é se você trabalhar com front-end de web development, que é você trabalhar basicamente com a parte visual de um site que roda no lado do cliente e não no lado do servidor, dificilmente você vai precisar de uma matemática muito avançada. Claro, pode ser que você esteja fazendo uma coisa muito específica, que aí vai precisar, mas em geral não precisa. Por outro lado, existem áreas como data science, que é uma das que mais tem crescido, que precisam inerentemente de matemática. Você precisa tratar os dados de uma forma eficiente, você precisa interpretar esses dados, precisa de estatística, e sim, eu considero a estatística como matemática, e aí não tem para onde correr, você precisa saber algumas coisas de matemática. Você não precisa saber tudo a fundo, você não precisa saber provar tudo. Você pode usar algumas coisas prontas, mas tem que ter uma noção do que você está fazendo. Outra área que está em alta e que precisa saber bastante de estatística é a parte de inteligência artificial. Basicamente, a parte de machine learning, que está dentro de inteligência artificial, boa parte da matemática de machine learning é bem parecida com a matemática de data science. Então, as duas se conversam nesse sentido. Outra área gigante que precisa muito de matemática é a parte de games, porque você precisa usar eficientemente o hardware, ou seja, você precisa saber usar a máquina, o console, para que os jogos não travem, para que não tenha delay e tudo mais, e também tem o lance de processamento de imagens. Então, esses são só alguns exemplos de áreas gigantes na parte de programação que precisam de bastante matemática. Claro, como essas áreas são muito grandes, pode ter alguns nichos ali que não precisam de matemática, e deve ter alguns nichos que não precisam de matemática. Mas, genericamente falando, elas precisam e precisam bastante. Se você detesta matemática e não consegue ver matemática, eu te recomendo a tentar mudar isso, ou não se desesperar também que existem áreas, como eu já disse no começo, eu falei de uma, mas existem várias outras, em que a matemática não é tão necessária assim. Então, você pode ser um programador muito bom, ser um programador acima da média, em determinadas áreas, mesmo sem saber matemática. Mas, de novo, é uma ferramenta muito poderosa e que vale a pena você ter. Basta você lembrar daquele exemplo que eu dei da eficiência de uma coisa que você usou matemática e uma que você não usou. Não é sempre que você vai usar matemática e vai melhorar a solução do problema, mas, em vários casos, isso é verdade. Então, por hoje é isso. Provavelmente, eu vou estar fazendo outros vídeos nessa pegada de matemática e programação, porque são coisas que eu gosto bastante de falar. Mas eu espero que, com esse vídeo, eu já tenha deixado uma noção boa da utilidade que matemática tem na programação. Se você souber de alguma área que tem programação e que usa bastante matemática, deixe aqui embaixo nos comentários. Se você puder também falar qual parte da matemática que é usada nessa área, vai ser bem legal, tanto para eu aprender, quanto para os outros inscritos, porque já pensou? Alguém que está lendo lá os comentários pode ter interesse em ir para uma área X, que é a área que você falou, e a pessoa não sabia, que precisava de matemática. E aí você já falando qual é a matemática que vai ser útil nessa área, já vai ser meio caminho andado para essa pessoa conseguir se destacar. Bom, então eu conto com a interação de vocês. Muito obrigado pela atenção e que a programação esteja com você.